Tô indo pro Porto Bonita essa parte aqui E aí galera, aqui tem a subida do rio Douro O pessoal faz uns passeios aqui as barcas Olha lá a ponte lá O pessoal pescando ali Vou tentar parar aqui pra tentar filmar Olha aí galera Aqui é a parte do rio Douro mesmo Muito bonita essa parte aqui Ali temos a ponte Que é a Autoestrada A1 E aí 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 Só filmo coisa bonita pra vocês É galera Hoje Hoje consegui filmar aqui Porto Aqui onde tem o famoso passeio do rio Douro Ele tá meio nublado aí Mas mesmo assim ainda tá bonito E aí